Música Saudações a todos os nossos telespectadores da TV Tiscam E agradecemos por estarem desse lado dando uma força a este canal E pedimos a partir de já que podem deixar os vossos likes Podem curtir e podem partilhar este vídeo Eu sou Laura Antônio Inhão Eleque E vou apresentar-vos esta programação Que traz uma novidade sobre a mulher surda em Moçambique Porque o mês de abril é todo ele dedicado a mulher naquele país E esta conversa foi feita pelo Dr. Domingos Batoni a partir de Maputo Em parceria com a TV Surdo que disponibilizou algumas mulheres Para falar da situação da mulher com deficiência Agradeço imensamente ao Dr. Domingos Batoni E a disponibilidade da TV Surdo a partir de Maputo, Moçambique Obrigada Bom, como nós falamos antes que Moçambique celebra todo mês de abril O mês da mulher E esta entrevista é sobre a mulher portadora de deficiência É importante perguntarmos aqui Qual é a situação, qual é a colocação que a pessoa com deficiência em Moçambique Tanto ocupa É uma questão que podemos responder através de alguns dados que colhemos em várias fontes E saber é que Moçambique é um dos países que assinou muitas declarações, muitos documentos Quer continentais, quer a nível internacional Em relação à defesa dos direitos de pessoas com deficiência Só para termos uma ideia Em 1990 foi assinada a Declaração Mundial de Jontien E em 1994 assinou a Declaração de Salamanca Portanto, todos esses documentos visam proteger a pessoa com deficiência Portanto, essas declarações que eu acabei de citar aqui Elas estão mais direcionadas para a questão da educação A pessoa com deficiência que culminou com a Declaração de Dakar Que foi assinada em 2000 Portanto, todas as declarações visam dar uma certa oportunidade De terem acesso à educação É verdade que Moçambique assinou todos esses documentos O curioso é que essas declarações assinadas Não encontram base, digamos assim, dentro da própria Constituição Porque na Constituição Moçambicana Nós não temos uma lei específica Direcionada a pessoas com deficiência Mas sim temos uma lei genérica Que diz que todo moçambicano tem o direito De acesso à escola, etc Portanto, nós assistimos aqui Uma certa discrepância Entre aquilo que é assinado em vários documentos Quer continentais, quer internacional A nível de Moçambique E a aplicabilidade Portanto, o uso dessas declarações no concreto Por exemplo, nas escolas Encontramos muito poucas crianças Com deficiência que têm acesso à escola Porque a nível de Moçambique Nós temos pouquíssimas escolas especializadas Para acolher essas crianças E depois das escolas normais Que recebem essas crianças Os professores não estão preparados Para fazer um devido acompanhamento A essas pessoas Portanto, quando estou a falar De pessoas com deficiência Portanto, em Moçambique A educação inclusiva Foi adotada em 1998 E só para termos uma pequena ideia 2,6% do número total Da população moçambicana É portadora de deficiência E dentro deste número 49% são mulheres Portanto, quase a metade da população Com deficiência é da mulher E 70% deste número Portanto, de pessoas com deficiência Vivem nas zonas rurais Onde não têm mínimas condições Portanto, este é o quadro Mais ou menos apresentado De uma forma tangencial Da situação da pessoa com deficiência Em Moçambique Agradecemos a partir de já A TV Surdo Que disponibilizou as duas mulheres Para apresentarem as suas experiências Como pessoas portadoras de deficiência E também como mulheres com deficiência E ao doutor Batoni Que fez esta entrevista Muito obrigada a todos Acompanhe e até mais vezes Muito bom dia a todos A comunidade moçambicana A comunidade internacional Estamos aqui para uma entrevista especial Com duas mulheres Para falarmos sobre o tema Da situação atual das mulheres moçambicanas Com alguma deficiência Mas também vão partilhar Algumas experiências pessoais E seu envolvimento no associativismo Para a defesa das pessoas com deficiência E é bom lembrar Que estamos no meio da mulher Por isso É um dia especial Estou aqui a conversar Vou conversar com duas mulheres moçambicanas A primeira é a Felizmina Banzi E a segunda é a Carla Scherinza Essa entrevista foi apoiada Pela Centro Estúdio SISCAM E uma parceria especial Da TV Surdo Que é uma organização não governamental Que tem defendido as pessoas com deficiência Mas também promovido a mídia inclusiva Vou saudar a Felizmina E gostaria de saber como é que está Estamos no meio da mulher moçambicana E tenho a palavra Para falar um pouco sobre si A sua experiência de trabalho nessa área E também a sua história de vida Agradecer Eu vou me apresentar Eu chamo-me Felizmina Banzi E sou a diretora executiva da TV Surdo Bom, para falar sobre a mulher E contar um pouco também da minha história Eu não nasci surda Nasci ouvinte E com os meus cinco anos Numa bela manhã Lá acordei E saí para brincar Mas esse dia Não senti nenhuma dor Senti assim O meu corpo normal Os meus pais lá chamaram E dificilmente eu consegui ouvir Levar-me até o hospital E de lá E comecei a frequentar Desculpe A escola especial número um Onde também conheci muitas pessoas Ou muitas crianças surdas E comecei a usar a língua de sinais Pela minha primeira vez Na escola especial número um Fiz até a sétima classe Na escola especial número um E eu não tinha nenhum sonho Antes E concorri Para uma bolsa Um programa de jovens Moçambicanos Para uma experiência nos Estados Unidos Lá Senti essa vontade Submeti os documentos todos E ganhei essa bolsa Viajei até os Estados Unidos Onde conheci várias pessoas E diferentes culturas Depois de um ano Voltei para Moçambique E aqui pensei O que fazer? Mas pronto Continuei com os meus estudos Isso no ensino secundário Na Josina Machel E de lá Em 2015 Surgiu uma oportunidade Para o Missy Surda E tive esse convite Senti também essa vontade De participar Fui praticando um pouco mais E essa oportunidade Foi na CACSUR Missy Surda De África Pela primeira vez Cheguei lá Foi algo muito diferente Cheguei lá Não tinha nenhuma força Perdi as minhas forças todas Porque Senti-me a tremer Naquele exato momento Em 2015 Não consegui Ser aprovada No concurso Que lá foi Participar Mas voltei E tive esta oportunidade Ouvir dizer Que havia aqui também Eu ia decorrer uma formação Com fotografias Mais para a área de comunicação Primeiro aprendi A fotografia Na IREX E Depois de uma semana Então A IREX Lá viu Que devíamos continuar Numa formação E Era uma formação De jornalismo Mas que não tinha Nenhum conhecimento Eu nunca tinha ouvido Falar disso E isso foi na TV Surda Pronto Com este apoio Para pessoas com deficiência E foi fundada A TV Surda Para a inclusão Das pessoas com deficiência E a IREX É que formou Esses jovens Durante seis meses Fomos capacitados A fazer imagens A editar Fazer fotografias Foi algo Que não Não foi algo assim fácil Fomos praticando A cada dia que passava E Depois disso Dizer que Eu não tive Nível superior Não tenho Desculpa Nível superior Fui aprendendo Por curiosidade Isso foi em 2016 E Em 2016 Foi fundada Também A TV Surda E até hoje Onde eu estou Muito obrigado Feliz Mena É uma história muito boa Mas Apenas gostaria De aproveitar A colocar uma questão Importante Porque Dizemos aqui Que estudou Na escola especial Número 1 E parece que A escola especial Número 1 Está na cidade De Maputo Então gostaria De perceber Se existem Muitas escolas Especiais A nível do país E se as mulheres Têm tido Essa oportunidade De estudar Pelo menos Até a sétima classe Bom Aqui em Moçambique Para falar De escola especial Só temos Duas aqui Aqui na capital Aqui em Maputo Uma aqui em Maputo A outra Que também Está Na beira Em Moçambique Temos falta De escolas Especiais Isto é Temos muitas Pessoas surdas Que vivem Longe Dessas escolas E dificilmente Conseguem chegar Até a escola Especial Número 1 São crianças Que os pais Devem levar Essas crianças Até as escolas Mas que para chegar A escola Também é muito longe E a escola especial Aqui em Maputo E na beira Depois dessa escola especial Aqui em Maputo Terminou o ensino Na escola especial E muitos alunos São levados Até a escola Jusina Machel Numa sala Inclusiva Isto é Há pessoas surdas E pessoas ouvintes Então Os professores Também para dizer Que não temos Professores capacitados Em língua de sinais E um dos exemplos É tendo Crianças Com licença visual Os professores Precisam estar Capacitados Em braile Porque a criança Aprendeu Até a sétima classe E volta Sai para uma outra escola Dificilmente Consegue avançar Porque a escola especial Temos lá Professores capacitados Mas as escolas secundárias Não temos Então significa Que uma das escolas Têm recebido estudantes Alunos Têm sido a escola Jusina Machel Para o ensino secundário Sim, sim, sim Sim Não temos outra escola Só temos a escola Jusina Machel Talvez Uma ou outra Escola Mas para crianças Com deficiência Mesmo Crianças com deficiência Auditiva Têm sido Ou Por enquanto É nas escolas secundárias Jusina Machel Uma das grandes limitações Também É o acesso Das mulheres Com deficiência No ensino superior As escolas Ou instituições De ensino superior Universidades Têm falta De professores Preparados E às vezes Até o material Para lecionação Não tem preparação São materiais Imprensos Que não facilitam As pessoas A aprenderem alguma coisa O que a Fusina Pode dizer Em relação ao acesso Ao ensino superior Para as pessoas Com deficiência Visto que a educação É importante Para desenvolvermos O país Também dependemos De uma educação De qualidade Para todos Então o ensino superior Nem sempre Tem sido Alcançado Por todas As pessoas Com deficiência E qual a situação Das mulheres O que é que acham Sobre o acesso Ao ensino superior Bom Aqui em Moçambique Para falar Do ensino superior As percentagens São muito poucas Pocas São uma Percentagem Muito reduzida Tendo mulheres Que possam Alcançar O nível superior Temos uma Ou outra mulher Que consegue Frequentar O ensino superior Que é a AOM Mas o número Ainda é reduzido Alguns Porque São Mulheres Que frequentam O ensino superior Eu me recordo Que há um Ou dois anos Havia mais Mulheres A frequentar Aliás mais homens A frequentar O ensino superior E com um número Reduzido De mulheres A frequentar O ensino superior Porque A mulher Sempre pensa O seguinte Eu não sei Se é Não por falta Só de vontade Mas ela Primeiro pensa Como é que eu posso Fazer Que é para Avançar Continuar Com a minha vida E persistir Então Até conseguir Alcançar Os meus objetivos Então Eu acho que é algo Que as mulheres Também podiam pensar Muito mais Porque Não só A mulher Está no ensino superior Também temos que pensar Na escola especial Temos lá Alguns professores Algumas professoras Que conhecem Números sinais São surdas Mas que ensinam Também Números sinais E não Temos o exemplo Dessa senhora Que é professora Chama-se Ana Paula Ela está no ensino superior E também é professora Na escola especial Número 1 Então Eu acho que algumas mulheres Com deficiência Deviam seguir o exemplo Dessa professora E de mais pessoas Com deficiência Por exemplo Temos muitas meninas Surdas A desistir De ir à escola São mulheres surdas Muitas mulheres surdas A desistirem Porque o que acontece É que elas mesmas dizem Estamos na escola Dificilmente conseguimos Comunicar com o professor E dificilmente o professor Também consegue Explicar a matéria São TPCs Que são dados Que é para as pessoas Resolverem em casa Mas dificilmente Elas conseguem Porque não tem Essa explicação Ainda na sala Então Muitas mulheres Que desistem Do ensino Isso demonstra Algo que é Uma fraqueza Dificilmente De mulheres Ouvintes Elas conseguem Evoluir-se Um pouco mais Mas para mulheres Surdas É um pouco Diferente Para mulheres Surdas Temos aqui Alguns negócios Que elas fazem Por exemplo Estão lá A fazer um pequeno Negócio Estão lá A tentar Fazer um negócio E alguém Aparece Risse Daquela oportunidade Que a pessoa Viu Como algo Para poder Levantar Com a sua vida E ela Acaba Desistindo E eu acho Que a mulher Ainda A mulher Surda Ainda Não está Num nível Em que a gente Possa dizer O seguinte Ela já consegue Evoluir Ela já está Lá A desenvolver As suas habilidades E eu acho Que ainda é um Grande desafio Para falar Muito obrigado Feliz Vina Pela introdução E falou De muita coisa Importante Sobre as mulheres Com alguma deficiência Agora Vou saudar A colega Carla Xerinda E parabenizar Pelo mês Da mulher Também Mais uma vez Eu gostaria Que se apresentasse Falasse um pouco Sobre si Sua experiência De trabalho História De vida Por favor Carta Bom dia Mais uma vez E dizer o bem-vindo Aqui a TV Surdo E esta é uma boa oportunidade De estarmos aqui A falar de nós E do mês da mulher Vou me apresentar Chame Carla Xerinda Este é o meu sinal E eu sou gestora De produção Da TV Surdo Vou falar um pouco Da minha história Dizer que A minha mãe Ainda No estado De gestação Ela viajou Até Xexai E no meio Da sua viagem O que aconteceu É que eu acabei Perdendo a audição No meio da viagem Também havia uma guerra Ainda aqui em Moçambique E quando nasci Nasci Realmente Com essa dificuldade De audição E com os três anos Levaram-me até a Ficado Sul Que era para saber O que podia fazer Se que é para conseguir Ter audição E com esta barreira Minha mãe Voltou E conseguiu localizar Um instituto Isto Onde lá Estavam algumas pessoas Surdas Que ensinavam Algo básico Para pessoas surdas E com os meus Fiz de primeira Até sétima classe Na escola especial Número 1 E com a sétima classe No fim Passei para uma outra escola Que foi a escola Josina Machel Fiz a oitava classe Nona classe Até a décima classe Mas o ensino Estava a ser Muito difícil E de lá Transferiram Para uma escola Privada E eu era a única Nessa escola Surda E com o apoio Da minha mãe Minha mãe Lá apoiava Uma e outra coisa Isto na matéria Que é para poder Perceber melhor Fui aprendendo E fiz até O meu ensino Isto é Até a décima Segunda classe E de lá Fui até A uma Faculdade Privada E eu Sozinha Fui custeando As minhas Despesas Nessa faculdade Dizer que Nessa faculdade Eu não me sentia Como alguém surdo Eu me sentia Igual às outras Pessoas Nessa faculdade Então Fiz o meu Primeiro Segundo Terceiro Quarto ano No fim Não consegui Continuar um pouco Aliás Continuar No quarto ano Eu devia estar lá Escrever a minha tese Não consegui fazer E em 2015 E em 2015 Ouvi Que a TV Surda E a IREX Ia formar Algumas pessoas Surdas Na área De jornalismo Isto é A edição E as imagens E eu sentia E eu senti esta vontade E fui me juntar Aos Os outros colegas Onde aprendi Também A fazer Essas imagens Para trabalhar Para trabalhar Na TV E de lá Também fui formada Durante seis meses E depois dos seis meses Dizer que não foi fácil Foi algo muito difícil Não foi fácil Foi um grande desafio Como mulher Fui tentando Evoluir Dizer que Falando da escola Exemplo Para falar sobre Sua pessoa reprodutiva Os cuidados Que a mulher Deve ter em casa Ou antes Eu não tinha Esta informação Mas tive o apoio Como pessoa Como mulher Fui aprendendo Gradualmente Fui trabalhando Fui ganhando Experiência E até hoje Cá estou Ok Muito obrigado Mais uma vez Carla E tocou um assunto Muito interessante Que despertou-me Atenção Que tem a ver Com o ensino superior Significa que a Carla Escreveu-se num curso Mas queria saber Qual o curso Estava a fazer Primeiro Ah, eu fiz o curso De Ah, recursos humanos Isso porque Eu vi que há muitas empresas E que nessas empresas As pessoas com deficiência Não têm tido esta oportunidade De emprego E para falar De recursos humanos Eu acho que precisamos De ter uma lei Precisamos de ter regras E se for para concorrer Precisamos de concorrer E precisamos de pessoas Habilitadas E eu Como pessoa E quis Fazer este curso Que é para poder ensinar Aos outros Perceber Para as outras pessoas Poderem perceber O significado De termos alguém Com deficiência A estar a trabalhar Em várias empresas Muito obrigado Carla Pela apresentação E por ter partilhado A sua história de vida De superação Como dá para perceber Estamos perante Duas grandes mulheres A Felizmina E a Carla Que passaram por muitos desafios Mas mesmo assim Nunca desistiram E continuaram Para frente Então queria saber Da Felizmina Da experiência que tem De trabalho Na área de associativismo Lidando com as mulheres Com alguma deficiência Quais são os principais desafios Que as mulheres Enfrentam em Moçambique Para falar de desafios Eu sinto que Mais Os desafios Sinto um pouco mais Na educação Como pessoa Que deve ter Uma capacitação Como pessoa Que deve prevenir-se De várias outras Coisas Isto é Proteger-se Que é para falar Um pouco mais Dos desafios E algo que as pessoas Também não percebem O sentimento De cada um O que as pessoas Precisam E se for Falar um pouco Sobre a saúde Também Não tem sido fácil Uma mulher Que deve ter filhos E que é para falar Sobre o HIV Falar de outras doenças Não tem sido fácil Dizer que Ao fazermos Em nossas entrevistas Quando falamos Do HIV Nós perguntamos Às pessoas Com consciência Já ouvi falar Do HIV E muitos dizem Não Eu nunca ouvi Então Alguns pensam Que usando O mesmo copo A pessoa pode Transmitir O HIV Então são temas Que nós devemos Trazer à tona E falando Sobre a educação Nós temos O mais E temos O menos Avaliando Na escola Quando se fala Um pouco mais De matemática Disciplina De matemática Aprendemos que 2 mais 2 É igual E para essas crianças Vão aprender 2 mais 2 É igual E já sabem O mais Significa Igual a 4 Esse é o mais É algo muito positivo O mais Quando se vai Ao centro de saúde O mais A pessoa continua Com a mesma mentalidade Da escola Quando se trata Do mais Que é o positivo Ela acha Que é algo Muito bom E eu estou Bem de saúde Porque ela já Vem aprendendo Isso da escola Mas para nós Podermos tirar Essa mentalidade De cada um Tem sido Um pouco difícil Não tem sido fácil Isso é algo Que nós As mulheres Enfrentamos No nosso dia a dia Sendo Aqui Moçambique O meio Moçambicano Temos aqui Várias associações E que continuamos A lutar Como A TV surda Continua a lutar Para ter acesso A informação E para saber A vida De cada um O que eles Devem fazer Como empreendedor Se devem estar lá Fazer a costura Que é para conseguir Ter o seu autossustento Trazer resultados Positivos Temos aqui Temos aqui Várias histórias De superação Temos aqui A história Que eu trouxe Como exemplo Da nossa professora Ana Paula Ela é uma mulher surda Está aqui E está aqui Como alguém Que está a trabalhar Como professora E já fez o ensino superior E eu acho que devemos Trazer mais mudanças Para as pessoas Conseguirem alcançar Os seus objetivos E que não sejam Pessoas que sejam Deixadas para trás E por saber Que são pessoas surdas Não Isso é algo No geral Devemos trazer E dar oportunidade A essas mulheres Como as outras Mulheres ouvintes Porque o governo Também deve sentir Que são mulheres E que tem esse direito E que precisa De ter um apoio Muito obrigado Dá para perceber Pela intervenção Da caríssima Felizmina Que realmente O acesso A informação esclarecida Sobre questões Como saúde Direitos Humanos E outras oportunidades Não tem chegado Só com alguma deficiência Principalmente Para as mulheres Mas o problema Fica ainda mais grave Quando vamos Para as áreas Rurais Distritos Postos administrativos E localidade Onde as pessoas Não sabem ler Não tem acesso A televisão Onde algumas atividades Não chega até elas O que a Felizmina Acha que poderia ser feito Para melhorar Essa comunicação Com as pessoas Que estão na área Rural Para falar em zonas Lugais Para falar em zonas Lugínquas Isso é verdade Como as pessoas Melhorar no acesso A informação Fazer com que esta informação Chegue até os distritos Chegue até as zonas Mais rugínquas E precisamos saber Esta informação Essa informação Fazemos chegar Até que nível E podemos melhorar Até que nível E isso será Mais importante Porque temos os distritos E que muitas das vezes Nós concentramos-nos mais Aqui na cidade E esquecemos dos distritos E que para que a gente Possa resolver este problema Precisamos de trabalhar mais E é para fazer chegar Esta informação São pessoas surdas São pessoas que perderam A audição Mas que não sabem ler Então precisamos De dar esta oportunidade Muito obrigada Desculpe Vou acrescentar Alguma coisa São zonas Lungíquas Que precisam De ter o acesso A informação São pessoas Que não têm Esta informação Que não usam As televisões Então Para esta inclusão Realmente Eu acho que é algo Que não está a existir E para nós Como a TV Sul Que precisamos De trabalhar Precisamos de persistir Um pouco mais Fazer com que E chegue esta informação Para pessoas Que vivem longe Daquí Da capital Muito obrigada Para a contribuição Para nós Não sei se tem mais Alguma coisa Para apresentar Sobre os desafios Que as mulheres Com alguma deficiência Têm Saber Bom Talvez deixar realmente Um comentário Para todas as mulheres Dizer que é muito importante Para que sintam-se muito fortes E que façam alguma coisa Façam algum negócio Que possam ir à escola Que possam ir até ao ensino superior À faculdade E que pensem em alguma coisa E principalmente na área da saúde Para mulheres Isto é Existem as mulheres Que chamamos de mulheres Especiais Então É algo assim Muito especial E que Precisamos ser um pouco Mais forte Não sintamos Que estamos Não devemos Ficar muito fechados Não devemos Ter medo De tomar algumas Decisões E eu acho que Estamos livres Como mulheres E para algumas mulheres Que estão no lar Devem-se sentir Mais fortes E que Eu sei que É algo muito É um desafio Muito grande Para a área das mulheres Mas vamos continuar A trabalhar Vamos continuar A advocar mais E é para trazermos Esta igualidade Não só Para que os homens Estejam Mesmo Com o nível Que possam estar A regerir algo Mas que as mulheres Também Possam ter esta oportunidade De estar no patamar Com os homens E feliz mês da mulher Obrigado Caríssima Carla Alguns estudos dizem Que para poder desenvolver Temos que formar A mulher Apostar mais Na educação Da mulher E a nossa sociedade Precisa De saber Comunicar com as pessoas Com deficiência Dominando a língua De sinais O que acha Felizmina Pela introdução Por exemplo Do alfabeto No livro Por exemplo Da primeira Segunda Terceira classe Quinta Sexta Ou sétima Será que seria Uma solução Que ajudaria Pelo menos A sociedade A aprender um pouco A comunicar-se com as pessoas Com alguma decência Sim Aqui em Moçambique Não temos Mas eu acho que isso Seria o importante Colocarmos o alfabeto Manual Eu acho que isso é uma coisa Deve passar pelo Ministério da Educação Porque na verdade Para ensinarmos As crianças A língua de sinais Bom Não sei muito bem Mas como primeira base Temos que ter O regulamento Quais são as regras De ensinar Esta criança E Não colocar Qualquer um Que seja Porque conhece A língua de sinais É preciso Termos Alguém Exemplo Alguém que fala Pode muito bem Ensinar Esta criança Mas Depois disso Que é para aprender A ler Que é para aprender Muito mais Porque por exemplo Para a pessoa Que fala E para esta criança Que não ouve Facilmente Dificilmente Conseguem comunicar-se Mas para uma pessoa Que fala Está lá a escrever Para esta criança Também que fala Está lá a perceber O que está a acontecer Então Para a educação Eu acho que o governo Devia colocar Alguns vídeos Em que os professores Estão lá A ver o vídeo E que possam também Ensinar Essas crianças Porque será algo Porque dizer Que existem professores Realmente Que conhecem a língua de sinais Estão lá formados Fizeram um ensino superior Para ensinar a língua de sinais Vai levar mais tempo E vai ser um tempo Muito longo E não vai ser fácil Não será fácil Então são quatro anos Mais a língua de sinais Também será Mais anos E vai ser algo assim De grande desafio Então Vamos aceitando O que nós temos E vamos aceitando O apoio Das outras pessoas Exemplo Para as pessoas Que vivem Porque se for um professor Que já fez um ensino superior Tudo bem Está lá Vai tendo apoio Dessa pessoa E Essa pessoa estará capacitada Talvez aí Possa estar Ensinar a irmã E quem é para a irmã Também poder passar Esta informação Agora Se for uma criança Como ensinar Esta criança Por exemplo Dizer que os pais Também precisam De aprender Essa língua de sinais Que é para poder Ensinar esta criança E Os pais Não devem Deixar esta criança Dentro de casa Sem que a criança Possa comunicar-se Com a sociedade Então Se uma criança Deve estar Livre E deve crescer A saber Que ela Deu os seus direitos Também Por último Dizer Que Eu penso Que aqui A Moçambique Para a situação Da mulher Não deve ser Tratado Como algo Especial É muito importante Para que possa ter Este apoio Para que ela Também possa Estar capacitada Possa saber Como enfrentar Para a vida E que se nós Não preparamos A esta mulher Ela termina Os seus estudos Por aí Com a sua 12ª classe E daqui Para diante Fica sem saber O que fazer Exemplo Há muitas Crianças Surdas Que já terminaram Sua 12ª classe Já estão Nas suas casas Mas que não sabem Dali O que ela Deve fazer Em diante E não Para falar De África Outros países São muitas Pessoas Que estão lá A desenvolver E que nós Devíamos implementar O que os outros Estão lá Fazer É algo Que realmente Vai ser Por muito tempo Mas penso Que com apoio Podemos conseguir E podemos Progredir E podemos ter Mais pessoas Formadas No ensino superior E com um bom Resultado Acho que com mais Persistência Por exemplo Eu estou aqui Hoje Como diretora Executiva Mas alguns Dizem Como é que você É diretora Executiva Se você Não tem Algumas habilidades Literárias Mas pronto É algo Que cada um Pode vir a exercer É só ter o apoio Que a pessoa consegue E parabéns Mais uma vez A Felizmina Por trazer Esse caso De sucesso E queria aproveitar Também Interagir aqui Com a Carla Mais uma vez Para perceber Qual a leitura Que a Carla Faz Por exemplo Para aquelas pessoas Que tem limitações Tem deficiências Por exemplo Físicas E não conseguem Aceder aos transportes Públicos Atualmente Estamos com Dificuldades De transportes Em muitas cidades E as pessoas Com deficiência Também tem limitações Para aceder A aqueles transportes Então Qual a sua visão Acerca do acesso É só o transporte Para as pessoas Com deficiência É verdade Para o transporte Temos tido Essas grandes barreiras Por exemplo Para pessoas surdas Estão ali À espera do transporte E eu gostaria De ir até A Maracuena Um incêndio E tem ali O letreiro Que indica Que o transporte Vai até A Maracuena Mas Oralmente Está lá O cobrador A falar De um outro Local E isso Cria uma barreira Para mim E principalmente Nas noites Temos tido Tido um grande Problema Nas noites E agora Devido A máscara Que é usada Dificilmente Conseguimos perceber Para onde Esse transporte Vai Porque temos Que perguntar Ao cobrador Mas com a máscara Ele está lá Responder E eu não consigo Perceber A linguagem E que ele está lá A indicar Para onde Que vai Estou no Chapa Já estou Dentro do Chapa Dificilmente Consigo chegar Ao meu destino Porque Não consigo Perceber E para pessoas Com consciência Visual Temos aqui O transporte E eu quero Por exemplo Deslocar Daqui Para o bairro Do aeroporto Na Matola E o Ou Guane Ou Machava E eu preciso De deslocar Até o local Que é a Matola E dificilmente Como uma pessoa Com licença visual Não tem Tido apoio O Chapa O Chapa chegou Para pagar No transporte Duas vezes Dificilmente Também conseguimos Fazermos O local Esperado Então Esse é um Grande desafio E é um Grande desafio Para pessoas Com deficiência Por exemplo Quando falamos Do acesso Porque estamos lá Com alguém Que usa uma carinha De roda Precisa de pagar Duas vezes Então é algo Que devíamos pensar Como ter acesso Ao transporte Se a pessoa Já está dentro Do transporte Onde é que Essa pessoa Deve estar Sentada Então Eu acho Que é algo Que precisamos Ter Algumas leis Plasmadas Então Muito obrigado Mais uma vez Caríssima Carla Serinda Pela intervenção Sobre a questão Dos transportes E lembrar a todos Que o nosso tema É a situação atual Das mulheres moçambicanas Com alguma deficiência Experiências pessoais E seu envolvimento Em associações Ou associativismo E hoje estamos A conversar aqui Com duas personalidades Duas mulheres moçambicanas Que desafiaram a vida Tiveram muitas experiências E conseguiram superar E hoje ajudam Outras pessoas Também A desenvolverem-se Eu gostaria de saber Da Feliz Mila Em termos De últimas palavras Reparando Para aquilo Que foi A nossa conversa Qual a mensagem Que gostaria de passar Para as outras mulheres moçambicanas Portadoras De alguma deficiência Bom Dos comentários Que eu gostaria De deixar Para todas as mulheres Para o mundo No geral E principalmente Para essas mulheres Aqui em Moçambique Dizer que é um grande desafio Então É um desafio Que eu acho que devido E para acabarmos com esse desafio Ou com essas barreiras A retirada dessas barreiras Como pessoa Eu acho que devíamos Retirar essas barreiras Isto é Com mais força Mais vontade Dizer que aqui em Moçambique Não existe essa inclusão Não Aqui em Moçambique Para dizer que a inclusão Das pessoas Ainda é algo Muito reduzido Há muitos desafios Mas eu penso Que são desafios Que deviam ser retirados Porque o problema Não está com as pessoas Com deficiência As pessoas com deficiência Podem fazer muita coisa Elas podem ter espaço Para fazer muita coisa Qualquer coisa Que seja As pessoas com deficiência Podem fazer muita coisa Ela sozinha Pode decidir E não ficar à espera De uma segunda pessoa Para que possa sentir-se Como alguém Possa estar em pé Olhemos para outros Para outros Outros países E que a gente Também possa implementar O que os outros Também estão lá A fazer E dizer Parabéns Pelo mês da mulher E muita força A todas as Ok Muito obrigado Mais uma vez Vamos convidar A Carla Serinda Para tecer Algumas considerações Finais A mensagem Qual a mensagem Que gostaria de passar Para as mulheres Especialmente As mulheres Que tenham Alguma deficiência Muito obrigado Já havia falado Quase de tudo Dizer Força Para todas as mulheres Aqui em Moçambique Estamos aqui Estamos aqui Tudo o que é lei Tudo o que é lei E feliz Mês da mulher Aqui em Moçambique Obrigado Mais uma vez Nós vamos terminar Nós vamos terminar Com o nosso programa A nossa conversa Especial Hoje Com duas mulheres Que têm defendido Os direitos E advogados Para a mídia inclusiva Para as pessoas Com alguma deficiência E agradecer Também A nossa colega Ercília Jambane Que esteve aqui A ajudar-nos A interagir Agradecer A Felizmina Base Por aceitar O nosso convite Para podermos conversar Mas também A Carla Xerinda E especial agradecimento Vai para a televisão Surdo Que dispõe De outro espaço Para podermos conversar Sobre o tema E A Centro Estúdio SISCAM Da Itália Por ter incentivado Para fazermos Essa conversa Muito obrigado Meu nome é Domingos Batona Sou investigador E docente universitário E vim partilhar Aqui convosco Algumas lições Importantes Sobre as mulheres Com alguma deficiência Em Moçambique Obrigado Mama 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 Mama